Olá, hoje estamos aqui de volta, e hoje estamos aqui para mais um vídeo de hoje com Minecraft. Mas antes de começar, eu quero muito like aqui, mas se não for inscrito, eu disse não, eu vou ver aí do lado da sua cara. E aí, o que a gente está fazendo aqui? Vamos criar o primeiro mundo, né? Quer ver? Não é? E aí, o que a gente pode fazer? Só que bater, ó. Fala para os amigos que a gente está aprendendo a jogar. O que a gente quer fazer agora? Cavar um pouquinho para fazer uma casa. Para fazer uma casa? É. Deixa eu ver aqui. Tem coisas para fazer uma casa. Ah, deixa eu ver o que a gente pode pegar aqui. Isso aqui? Pode pegar. Pouco de galinha não. Não é lava. Não é lava. Ah. Então, pega TNT também. TNT? Sim. Sabe o que é TNT? Sim. Uma bomba. TNT é bomba. Isso aí. Onde que fica o TNT? Fala para a mamãe que a gente está gravando. Fala aqui para a mamãe que a gente está gravando. Aqui é a TNT. Aí. Vamos para a TNT. O que mais você quer pegar? Vamos pegar bloco de tijolo para construir a casa, né? Uhum. Hein, Calão? É. Fala para a mamãe que a gente está gravando, velho. A gente está gravando, mãe. Espera um pouco, fala. E o vidro? Vidro? Tem vidro? Sim. Que? É esse? Não, é gelo. Isso é gelo? E qual que é o vidro? Olha. Aqui. Aqui. Tem vidro. Eu vi o vidro. E o tapete. Eu vou pegar o tapete também. Tira a mão da tela para os amiguinhos te verem. Olha lá. Tem que botar a mão aqui, ó. Por aqui, ó. Escolhe lá o que você quer. Bota para cima. Eu boto mais do azul. Do azul? Do azul. Esse? Não, é o tapete azul. Tapete? Ah, o tapete. Esse? Uhum. Então, tá. Tá, vamos... Deixa eu ver o que a gente pode pegar também. Vou pegar os móveis. Os móveis? Sim. Primeiro, vamos construir a casa, né? Depois a gente pega o móveis. Uhum. E tu procurando sabe o que, Kama? Uhum. Um bloco da hora. Onde que tem um bloco da hora? Onde que tem um bloco da hora? Onde que tem um bloco da hora? Tijolo. Olha quantos ovos. Aqui, ó. Vamos fazer desse. Desse. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo? Vamos. Vamos cavar. Vamos cavar. Aqui a gente vai fazer a base de um abrigo. De um abrigo, porque o Tishman já vai chegar. Vamos lá, papai. Isso. Nossa, a gente tá cavando bastante. Cavar. É um clipe. Caramba. O que é esse daí? O clipe. O que a gente faz? Mata ele. O que vai matar ele? Pode matar ele? Pode. Peraí, bebê. Tem que pegar alguma coisa pra matar ele. O que a gente vai pegar? Tem que pegar uma arma, uma coisa. Ah, o osso? Não. Uma teia. Yes. Mas a gente vai conseguir matar ele com a teia. Ele fugiu. Cadê ele? Ele tá dentro da terra. Olha aqui. Ele não tá. Ele subiu. Ele subiu. Então, ele vai embora. Vamos fazer um... Ah, deixa eu ver. Agora o som vai ser de lado. Uma casa sumida, Rania? Sim. O clipe. Olha ele lá. Seu filho da mãe. Agora você vai ver. Cadê a teia? Teia nele. Vamos atrás dele. Olha ele. Ele tá se escondendo a gente. Vamos lá. Aqui, joga a teia nele. Ele fugiu ali pra dentro. Deixa ele que ele vai voltar. Vamos lá. Vamos construir a nossa... A nossa base subterrânea. Base subterrânea, né? Sim. E depois vai ser o telhado. O chão vai ser de lava. Tem que falar pros amiguinhos que a gente tá jogando no celular e a gente... A gente sabe pouco. A gente tá só construindo. Vamos fazer uma... Uma escada. Uma escada? Nossa. Tem escada aí. Deixa eu ver. Tem uma galinha aí. O que a gente faz com ela? Mata ela. O que? Tem que matar ela? Tem que matar ela. Um monte de bichinho. Tadinho dela. Se ela não... Ela não é. É, se ela... Quando ela voltar... Ela vai ver o... O fujo dela. Tá, vamos lá. Vamos fazer a nossa base. Vamos fazer a nossa base. Calma. Vai explodir ela. O que? Vai explodir ela. Calma. Toma aí. E agora? Como é que explode? Depois tem que colocar lava. Isso é bloco de lava, neném? Quebra. Quebra o bloco de lava? Pra quê? Porque nós a gente não precisa. O pai não sabe jogar isso. Tem que me ensinar. Mas como é que acende o... Tem que procurar o... Lava. Lava? Não é o isqueiro? É a lava. Tem que procurar a lava. Vou acender aqui. Lava, 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 lava. Olha! Tem picareta. E agora? O que é a gente? Não, eu quero acender lá a bomba. A gente colocou lá. Não sei. Ah, talvez pode ser isso. Não. Isso? Não. Não? Não. Tinha isso. Onde é que tá o isqueiro? Tem muita coisa, bebê. Olha a redstone aqui. Pode? Não. Tem que procurar o isqueiro. Então tem que ir devagar pra gente procurar ele. Não, não sei. Esqueiro. Talvez seja de esqueleto. Não foi. Vamos lá. Pera aí. Vai ser devagar aqui, ó. Esse aqui não é? Pepino do mar. Lanterna. Devagar. Achou? É isso? Balde de bacalhau. Ué? Pera aí, Cauã. Isso não é lava. Isso aqui é barra de ouro. Aqui, ó. Pó de chamas. Tem o pó de chamas. Pode ser? Onde você tá vendo lava aí? Balde de lava. Malandrito. Bota lava lá. Sim. Vamos voltar lá. Vamos colocar lava. Eita, noite já. Tira o dedo da tela. aqui, papai. Ah, meu Deus. Que explosão. Isso é isso? Vem cá. Deita aqui, papai. Tenta aí pra gente aparecer. Caramba, Cauã, tá pegando fogo logo em tudo, ó. Lê, lê, lê. Não sei se você gosta de esfogir as coisas, né. Põe no chão. Põe no chão. Tenta aí. O que você gosta de esfogir? O que você gosta de esfogir? Tence por isso. É, calma. Fogir. Tá bom, beleza Então vamos Já ficou de noite? Já ficou de noite Vamos pegar algumas Vamos pegar uma lanterna Pra poder andar Lanterna Lanterna Calma, bebê E agora? Essa lava aí, mano Nosso abrigo subterrâneo E agora? E agora? Agora a gente tem que fazer o seguinte Queba? Continuar fazendo o nosso abrigo Mas tem lava aí? Vai pegar outro bonde? Pra quê? Vai encher de lava aqui? Vai encher de... O que é isso aqui? Caiu Você caiu Você caiu Voltei Tô voando E agora? Agora vamos pegar... Essa aqui fala pra onde a gente vai Deixa eu ver Já tá com o bonde de neném A gente vai pegar outro bonde? Já tá Já tem o bonde Não precisa pegar Aqui, esse é o bonde Tá vendo? Tô vendo? Tô vendo Vai, vem aí O que que vai fazer agora? Vai pegar madeia? Madeia banquinha? Não, a gente tem que ir pra algum lugar Fazer nosso... Amigo Nosso abrigo, claro Eu não, Doricinha O que que a gente vai fazer agora? Meu Deus Eu não tô vendo mais nada Tá muito escuro A vacinha banha Explodei ela Quer explodir a vaca? Só quero explodir ela Como é que a gente explodir ela? Valsinha inteira? Como é que não? Boa noite, filho Boa noite, Beck Morreu Morreu? Morreu Ih, ó, explodiu Eu fiz uma armadilha pra ela É Deixa eu ver Vamos dar tchau pra esse vídeo Pros amiguinhos E depois a gente volta pra fazer outro? Dá tchau A gente volta e faz outro Dá tchau nesse vídeo aí, vai Olha, espero que vocês tenham gostado Não esquece Se vocês gostaram de deixar o like Se inscrever no canal Olha aqui, lindo E tchau Isso aí Isso aí E aí